Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre outros sistemas de energia eólica, os rotores infiel d'Andriel. Você já ouviu falar deles? Fique com a gente para entender como essa tecnologia funciona. Este rotor é uma variante interessante em comparação com os sistemas convencionais e baseia-se num conceito técnico que ainda hoje é único. A patente para isso foi concedida a Jean-Edouard Andriel em outubro de 1949. Andriel tornou-se conhecido na década de 1930 como um pioneiro da aerodinâmica na construção de veículos. Em vez de converter mecanicamente a energia rotacional do rotor em energia elétrica por meio de geradores, como normalmente acontece, a força centrífuga da rotação é transmitida pneumaticamente. A força centrífuga é usada para empurrar ou expulsar o ar das paisocas do rotor através de aberturas nas pontas. Devido à pressão negativa que se acumula no interior do rotor, o ar é aspirado por baixo através da torre, que também é oca, e o fluxo rápido gerado aciona uma turbina de ar alojada na base, que gera eletricidade. Embora o processo evite a problemática conexão de velocidade fixa do rotor ao gerador, ele não convence com sua eficiência de cerca de 20%, outras fontes, 22%. As principais razões para isto parecem ser as elevadas perdas por atrito e problemas de estanqueidade nas juntas giratórias. Em 1952, Outras Fontes, 1955, a Infield Cable Company construiu um sistema de teste de 100 kW com diâmetro de rotor de 24,4 m e altura de torre de 30 m, que foi posteriormente desmontado devido à localização desfavorável em setor em 1957 e foi novamente instalado por um breve período em Grand Vape, Argélia, então colônia francesa, pela Electricité Gas d'Algerie. Em 1960, o sistema foi instalado na ilha de Maine. Aliás, Robert John Perdue recebeu uma patente semelhante sob o título Central Elétrica Nemo em março de 1957. Ele se inscreveu em 1955 e, de acordo com o desenho, parece ser um vento a favor. Não conheço nenhuma implementação. Só em 2004 é que uma empresa húngara começou a trabalhar com esta tecnologia. O objetivo da empresa é otimizar ainda mais o rotor infiel d'Andreal. Infelizmente, ainda não consegui encontrar mais informações sobre isso. Curiosamente, o rotor infiel d'Andreal aparece no trailer ecológico Demelt de Ristos ou Maquis, que foi publicado em 2005 e altamente recomendado, para evitar o crescente derretimento das calotas polares. Dezenas de milhares destes rotores estão sendo construídos lá, cujas lâminas ocas sugam e atomizam a água do mar para criar camadas frescas e mais refletivas de neve ou gelo. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais novidades sobre o mundo das energias renováveis. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, arrobaecosolarer.